E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio de... Aqui é a Air Donalds, como quiser... Bom, no último episódio de Kingman Hearts 3, nós chegamos aqui no Olimpo, descobrimos muita coisa, inclusive o bonequinho Hackerless, e eu prometi pra vocês que eu estaria mexendo nos meus comandos em off, e adivinhem só, eu tenho uma habilidade muito nova, assim que eu conseguir colocar em ação, olha só pra isso, e eu consigo fazer ela ficar infinita, eu consigo ficar no ar o tempo que eu quiser, se eu acertar o combo, eu só preciso tacar no ar e... beleza, eu acho que eu consegui, certo? Exatamente, olha só pra isso, isso é demais, cara, eu só preciso tacar no ar, então eu tô praticamente voando. Deus, você não pode ficar perdendo muito tempo aqui, vamos continuar com a história, e começando por abrindo esse baú que eu estou intrigada pra saber o que tem dentro dele, olha só pra que animação desnecessária, mas bonita, conseguimos um mapa. Eu não tinha reparado que a gente estava esse tempo todo sem mapa, mas tudo bem, eu acho que o jogo estava bem intuitivo enquanto isso, meu Deus, uma parede do lado da outra, eu tenho que fazer isso, calma aí. Nossa, cara, isso é muito legal, ok, vamos focar no que realmente eu tenho que fazer nessa história. E sem mais nem menos, mais uma batalha, só pra experimentarmos o nosso novo combo de combates, não que tenhamos um combo novo, mas pelo menos eu acho que aprendi a se acostumar um pouco mais, e agora que eu tenho... Meu Deus do céu, Sora, tá quente aí? Eu tenho agora no Fast Access, que eu defini antes de começar esse vídeo, e agora eu consigo mandar as imagens bem mais fáceis do que na última vez. Eu tinha muito que fazer isso no vídeo anterior, mas demorou um pouquinho pra acabar o vídeo, então eu fiquei usando um acesso meio devagar, mas agora sim, eu consigo ir bem mais rápido, aquele ali ficou congelado, isso é interessante. Eu acho que eu posso aproveitar essa batalha, que não tem nada demais pra explicar pra vocês, eu sei que muita gente aqui nesse canal agora, que está assistindo essa série, é nova, Então, sejam muito bem-vindos, eu não poderia estar mais feliz com o feedback do primeiro episódio, e eu preciso explicar pra vocês uma coisa, sei que a bunda do Sora é parar de queimar. Eu prezo muito pela linearidade da história dos jogos que eu apresento aqui, então, se em algum momento eu cortar a batalha, é porque eu não achei ela nem um pouco relevante pra se mostrar. Uma batalha como essa, por exemplo, não tem a menor relevância, é apenas para você matar mais Heartless, então... Esse seria o tipo de batalha que eu cortaria, se eu não estivesse explicando tudo isso, eu espero que eu entendo. Ouch! Now what are we going to do? Ouch! Fellas, I just got a crazy idea! The shield! Durante sua viagem, só os seus amigos podem chamar por um ataque de equipe. Se você ver um botão no comando de Team Attack, ele vai aparecer com o botão Triângulo e tudo mais. Train Slead! Nós já estamos bem acostumados com isso, vamos usar o escuro do pateta pra passar por essas chamas! Minha nossa cara, que legal! Nossa cara! Wait! Foi só isso? Eu queria aproveitar mais! Ah, eu espero que eu tenha mais oportunidade pra fazer isso. Peraí, botão errado. Eu tenho que me acostumar com os comandos desse jogo ainda, tem muita coisa pra apertar. Enfim, cara, o Coliseu já teve dias melhores, eu acho. Eu não sei, eu sei que eu tenho que ver uma parede do lado da outra pra poder fazer isso de vez em quando. Espero que vocês entendam, esse comando é super legal. E é fácil de fazer, então é meio intuitivo pra mim. Ahn, eu poderia estar passando com isso daqui com o escuro do pateta, eu não sei, mas... Sinceramente, esse lugar tá nas últimas. Eu espero que eles consigam se reconstruir depois que eu resolver o problema desse lugar, como o Sora costuma resolver. Então... Tem uns Heartless que são potes, o que é? Eu tô gostando dos designs, pra falar a verdade, dos Heartless novos. Esses daqui, por exemplo, são bem legais e... Sinceramente, eles fizeram um bom trabalho mais uma vez em manter a essência do design dos Heartless. Eles conseguiram trazer designs novos, mas que ao mesmo tempo continuassem com aquela sensação de Kingdom Hearts 1 e 2, sabe? Eu não sei explicar, o design líder deles é sensacional. Ele conseguiu fazer um trabalho excelente com os Heartless novos, que eu não conseguiria fazer. Por enquanto, não, mas... Bom, vamos dar uma surra nesses aqui e... Minha nossa! Ué! Donald? Cara, isso foi demais! Eu tenho percebido isso, é... Não só jogando, mas também lendo reviews e análises de que... O jogo te joga, literalmente, habilidades para usar no meio das batalhas sem sentido nenhum. Deve ter algum padrão, eu não sei. Dependendo da quantidade de inimigos ou do seu posicionamento conforme eles... Peraí, vocês já foram salvos, né? Eu acho que sim. Há outros ainda na cidade, vá salvá-los! Tudo bem, pode deixar. E você... Não? Tudo bem. Ahn... Como eu ia dizendo... Eles literalmente te jogam habilidades novas no meio de uma batalha e você se surpreende. E é por isso que o design... O design. É por isso que o combate de Kingdom Hearts 3 parece bem único pra mim. Eu não sei explicar, mas... Ele é realmente algo especial. Esse jogo inteiro é uma obra-prima. E eu acho que vai ficar marcado na minha vida pra sempre. Eu espero que na de vocês também... Essa série é uma das mais importantes, se não a mais importante da história desse canal. E eu acho que eu tô voltando... Vamos lá. É pra cara onde eu voltei com fogo, o escudo do pateta, certo? Certo, exatamente. Pra onde eu tenho que ir, então? Eu tenho que subir alguma parede, eu deveria ter prestado mais atenção. Não, pera, eu acho que eu tenho que descer pra lá. Cara, eu tô... Eu tô voando com o Sora. Eu me sinto no... What the fuck? Ah, vocês viram isso? Porque eu não sabia. Enfim, mais uma vez nós vamos experimentar esse escudo do pateta, que é demais. Olha só a cara, que legal. E onde estamos? Eu tô realmente... Perdido. No Olimpo. Que está em destroços. Eu voltei pro mesmo lugar, nada mal. Vamos usar o escudo aqui dele de novo antes que eu tome um dano pro fogo. E virar pra esse outro lado aqui, se eu não perder a direção. Calma, galera. Tá tudo sob controle. Eu tirei a carteira ontem, mas... Chegamos, eu acho. É. As coisas estão se destruindo ainda, então... Estamos no caminho certo, eu acho. Seria tão mais fácil se eu não tivesse que... Uh... Esse lugar, pelo menos, tá mais preservado, eu acho. Mas é, como o Sora disse, se tiver alguém preso por aqui, é bom que a gente encontre e rápido. Porque o Heclus não nos tacou em uma estátua a 150 km por hora à toa. Um... Help! Where did all these monsters come from? Hercules! Where are you? Look! Oh, no! Help is on the way! We'll put these hotheads out. Hang on up there! Huh? Who are you three? Where is Hercules? I know he was, too. Oh, no! Okay, donna, em primeiro lugar, você não deveria estar perguntando quem somos nós, e sim, como raios você foi parar em cima dessa pilastra? Como que você escalou isso, cara? É uma pilastra? É, eu não sei, enfim, não tem nada pra você se segurar aí, você deve ter caído. Será que o Hercules também te tacou de uma estátua a 150 km por hora? Eu acho que não, mas, cara, esses Hercules são um trabalho absurdo. O Sauron realmente está bem mais fraco, né? Oh, minha nossa! Por que você tem que fazer isso comigo? Por que você tem que cair com uma bola de fogo na minha cabeça? Como é isso? Isso e... Beleza! Quem foi que... Foi o Donald, foi o Donald. Obrigado, você é tão bonita. Continua a treinando e um dia você será um grande herói, só como Hercules. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto que o Sora vai acabar descobrindo o poder do despertar que ele tanto precisa. Oh, pera, eu consigo... Por que tem um alvo aqui no pé do cara? Tem que acertar o tornozelo dele? Oh! Ué! Não! Não, 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 não! What the fuck? Não! Eu quebrei mais do Olimpo, desculpa, Hercules! Ah, não, não foi de propósito! Foi mal, tomei Donald. Ai, droga, cara. Eu só fiz mais estrago, tudo por um baú que tinha. Um, um anel. Ok, eu vou equipar isso no final do episódio. What the fuck? Pra minha defesa, não fui eu que fiz isso dessa vez. Mas, enfim, por que esse lugar tá sendo destruído, cara? Quem... Quem tá por trás disso, afinal? Homem, nossa, isso é muito legal, cara. Por que que... Por que que esse jogo não foi lançado antes? Isso é tão legal. Eu não sei como que eu vivi sem essa mecânica. Ok? Uh, a gente consegue andar horizontalmente. Oxi! Calma lá, não. Eu vou ter que lutar com três vezes Heartless aqui? Eu acho que eu tô com medo de fazer isso. Eu vou... Oxi, tem mais desses... Ai, meu Deus, eu tô cercado. Ok, calma. Vamos lá. Eu preciso de algum combo rápido com alguém. Com o Pateta, de preferência. Cadê ele? Pateta! Você tá por aí? Cadê eles dois? Será que eles caíram? Gente, pessoal, cês tão aí. Não, eu acabei de ver eles tomando dano. O que que aconteceu? Ah, aí tá você. Por favor, me dá o seu especial. Ok, vamos lá. Ah! Vamos lá! Ah! 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 Hurt, você pode segurar o bairro? Sem problema! Donald, Goofy, nós temos que fazer isso rápido! E continuar dando mais um golpe Como se estivesse carregando a quarta Eu consegui liberar a segunda forma da minha Keyblade Me dando mais ataque E uma ativa super especial Então, esse golpe aqui vai ser bem mais legal Aliás, não é mais ataque, é mais um combo extra Que eu consigo um combo especial E se eu estiver perto de algum Heartless Eu consigo usar essa habilidade que dá um dano em área E é bem legal Tecnicamente eu não preciso estar perto de nenhum Heartless pra usar Mas ele é bem mais eficiente se eu estiver perto de algum Então, vamos tentar usar mais uma vez aqui Assim que eu parar de pegar fogo com a minha bunda E vamos lá, Sora Segunda forma e ativa Eu acho que não é muito inteligente eu ficar... Ai meu Deus, ok Não deve ser a coisa mais inteligente do mundo Eu ativar ela logo em seguida Eu poderia guardar um pouquinho Pra poder usar os combos especiais Mas por hora, tudo que eu quero fazer é usar o golpe do Goofy Que eu tenho que chamar de pateta Porque agora eu estou me acostumando a chamar de Goofy, droga Mas... É... Eu estou começando a aprender vários especiais novos e combos novos Acreditem em mim quando eu digo que ainda não estamos nem perto sequer De... Todos os especiais de combos aqui Quando eu trocar de Keyblade também Eu vou conseguir habilidades novas E acreditem em mim As coisas vão ficar muito, muito mais fluidas e muito mais únicas Se vocês estão achando o combate repetitivo Eu acho difícil vocês estarem achando isso Mas, sinceramente Esse jogo é espetacular no quesito de combate também Porque... A quantidade de coisas que vai aparecer em combate daqui a pouco Pra nós experimentarmos Eu não sei quanto é esse episódio ainda Porque eu não sei ainda onde eu vou chegar Até quando eu vou liberar Até o fim desse episódio de habilidades Mas acreditem em mim quando eu digo Que há muito mais coisa vindo por aí Ainda vai! Ainda vai! Ainda vai! Vocês estão bem? Vocês precisam chegar em segurança Vai! Bem! Rápido! Oh 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 You scared us It's nothing that's what these are for Oh Oh wow very nice Oh marks No organization You're zig bar Oh all this altruism is giving me the warm and fuzzies So then does having a heart of light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean Oh but I did though No good will ever come from putting other people first I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own Because you've got friends in high places you mean Tricks like that don't fly for your average Joe What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him You're all just lining up to lose out Dooming others to take the fall with you Oh And you can spare me the usual party line Yes, hearts are powerful when they're connected But if you put too much of that power in one place Some of those hearts might end up breaking Still Sora, that doesn't mean you should change Accept the power you're given Find the hearts joined to yours Why would I ever take advice from you? As if You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you In fact, your reward might be right around the corner You're so close Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you He's just trying to get under your skin because he thinks he can But we'll prove him wrong We'll show him that our sacrifices Haven't been for nothing You're right Mm-hmm Besides, we're already proof enough We're a team When we're together, we can do anything Yeah Yeah What reward? Ziegler O Ziegler And There's nothing that we could do What the fuck? Ah, eu tinha pego umas coisas dessas no caminho Mas eu não tinha visto que tinha tanta coisa assim Eu não faço ideia do que que seja, mas Legal, ah Eu não vou ficar parando pra quebrar cada potinho que eu encontrar por aí também Só umas paredes que eu encontrar Que parecem ter coisa secreta por trás Ok, eu queria que isso continuasse secreto Mas, atrações? Quando tiver um ciclo verde aparecendo Eu não posso atacar neles com os inimigos marcados E poder apertar o triângulo pra usar as atrações Ok, esse cara tem o ciclo vermelho Vamos ver do que que isso se trata Navio pirata? Oi Minha nossa Mano do céu, olha só pra isso Que legal, eu tinha visto isso nos trailers Ok, então eu não tô ultra surpreso Com isso, mas Cara, isso é mais fluido do que eu achava Minha nossa, esse é o golpe final dele Ok, entendi Nossa, aparentemente eu não posso controlar Quando isso vai aparecer Eu tenho que depender do inimigo E ter um ciclo verde Em que eu posso apertar triângulo Mas, cara Isso foi irado Eu não esperava por isso Agora, assim, tão cedo no jogo Pateta Me taca lá pra cima Eu fiquei meia hora pensando em te chamar de Goofy Mas aí eu me corrigi Cara, olha só pro tamanho desse Heartless Eu acho que é o primeiro que a gente enfrenta Assim, que é tão grande E... Nossa, a gente tem uma surranilha agora Ele tá quase caindo Ele já perdeu todas as barras de vida Só falta mais uma Droga Ok, você machuca, cara Embora eu tenha sentido que esse jogo tá dando muito menos dano Eu não sei quanto vocês Se vocês estão percebendo isso também Mas... Enfim, o que importa É que eu vou acabar com você agora Assim, vamos lá Esperíamos Here we go Great job, Wonderboy Um.. Podê Agora Estamos checking a whole area Olhar Parece que todos estão segadas Éam Isso é bom Nós fizemos o que a gente fez Você heros Vocês foram Tudogeben Ah, olhe. Mais problemas. É Hades. Herc, vamos! Certo. O que será que o Ado está tramando? Bom, só há um jeito de descobrir, mas antes deixa eu me curar aqui, agora sim. Vamos até... Nós precisamos chegar até o top da montanha e parar o Hades. Vamos até o local onde a gente estava no início dessa parte do mundo. Nós literalmente estamos voltando para onde nós fomos enxotados pelo um dos titãs do Hades. Que legal. Bom, isso não nos impede de dar uma surra em alguns Hades enquanto isso. Eu devo dizer, esse cenário aqui é bem bonito e eu quando vi nos trailers eu não esperava que fosse do Hercules, mas... É, esse jogo me surpreende cada vez mais. Será que eu consigo... Eu consigo usar o navio pirata mais uma vez aqui. Embora não tenha nenhum inimigo por perto. Ainda assim é legal usar. Não tem nenhum inimigo por aqui, certo? Eu estou sendo feito de otário aqui. Eu literalmente deixei para usar no último inimigo ele. Isso foi super sem graça, eu sinto muito. Vamos sair dessa correnteza, não tem porque lutar com isso, mas... Cara, eu não consigo parar de me impressionar com a qualidade gráfica e de gameplay desse jogo, sinceramente. Mais inimigos. Perfeito para eu poder começar a falar de como eu amo esse jogo, mas... É sempre assim, cara. No início de toda série eu elogio tanto um jogo novo que vocês não fazem ideia de... Quão acostumado eu já estou e quão treinado eu já estou a não ficar meia hora falando minha. Nossa, que gráficos incríveis. Então, eu estou me segurando ao máximo para poder fazer essas... Cadê aquelas Heartless? What? A gente já... Ah, tá. Eles sumiram do nada, não sumiram? Oh, vamo lá. Hercules, me mostra o que você é capaz, cara. É como eu adoro também esses golpes aleatórios, mas eu já disse que eu vou ficar exaltando eles. E agora o Finish Him, mostra pra eles. Sora! Ah, não pegar ninguém, tudo bem. Mas foi emocionante de qualquer jeito, foi um bom trabalho. Bela tentativa, filho. Ah, eu tenho medo de lutar com três caras. Se eu tiver que lutar, eu não quero ter que usar a habilidade de água, né? Não seria muito inteligente. Eu não sei se a habilidade de fogo seria muito inteligente, por outro lado. Ah, mas eu aposto que dá mais dano do que a habilidade de água. Agora, quanto a minha Keyblade, já está na segunda forma. Eu vou dar um pouquinho de golpes aqui com ela, pra poder... Minha, nossa. Que que é isso? Eu acabei de sugar eles como se fosse um campo gravitacional? Nossa, isso foi demais, cara. Ok, vamo lá. Foco. Eu ainda tenho a minha ativa da segunda forma e eu posso... Pera, o que que eu fiz? Não me diz que... Nossa, isso era uma mecânica do 0.2, se eu não me engano. Calma lá. Deixa eu tentar mais uma vez. Ahn... Isso daqui... Nossa! Eu não acredito, isso é irado, cara! Eu não queria ter mais o que dizer sobre esse jogo. Eu não queria ficar me surpreendendo o tempo inteiro pra poder ficar só apenas fazendo reações de... Minha, nossa, que incrível, que irado. Eu realmente não queria ter que ficar o tempo inteiro do vídeo durante os combates fazendo isso, mas sério. Kingdom Hearts 3 não para de me surpreender. Embora a gente ainda esteja no segundo episódio, eu tenho certeza absoluta que tem muito mais coisa por vir e... Eu mal vejo a hora de ver essas coisas. Mas, em primeiro lugar, eu quero saber o que tem nesse baú aqui. Outro mapa. Ah... Então é assim que as coisas vão funcionar. Eu tenho que pegar o mapa aqui desse lugar também. Interessante. Hercules, me deixa quebrar um pouquinho dessas coisas aqui só porque eu posso. Ahn... Eu não tinha mais utilidade pra sua habilidade, então... Por que não usar ela aqui pra quebrar coisas e... Cair no chão com estilo, né? Quem nunca quis fazer isso uma vez na vida? Eu já. Eu não sei vocês, mas... Eu poderia ter usado ela aqui, mas não. Eu sou... Eu sou bom demais pra precisar depender de uma habilidade que vai dar eu ir em todos esses inimigos de uma vez só. Vamos dar uma surra nesses haterals do bom e velho jeito de sempre. Toma isso. E agora... Cara, aquele ali. Essa é a hora. Perfeita. Calma lá. Ué, eu não consegui. Eu precisava... Oh, shit. Eu ativei a segunda forma. Droga, eu queria ter usado a atração nele. Teria sido muito mais legal, mas acho que eu tenho que tacar ele. Ahn... Enfim. Vamos ver o que mais tem aqui na nossa frente. Cara, eu gostaria dessa mecânica. Eu gostaria desse mapa, na real. Ahn... Tem mais inimigos por aqui? É um espaço aberto. Tem que ter. Exatamente. Aí vamos nós. Ok. E... Depois de derrotar 500 inimigos, eu sinto que estamos chegando no topo dessa montanha. Pelo menos eu espero, porque... Eu já não aguento mais o pá jogo. Eu sei que vocês querem facilitar a vida pra mim, mas sério. Me dá um tempo. Eu quero muito poder aproveitar mais da história e poder contar pros meus inscritos também. Ahn... Ahn... Ai, não. Vai ter mais luta aqui, não vai? Será que é uma área aberta? Esquerda ou direita? Ahn... Não. Direita sempre, né? É o bom e velho lema. Tem uma paradinha ali pra eu dar o War Slash. Eu espero não ter que precisar daquilo. E não teve batalhas ali, por incrível que pareça. Ahn... 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 antigas até... Ahn... 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 Sora, eu fugga... Você foi uma grande ajuda, dizendo que... 留ai o resto comigo. A família? Sim, o pai é o rei dos deuses. O que? O pai é um deus, mas não significa que o Herc é um deus também? Eu acho que ele faz. Não é que ele é tão forte. Então ele vai ficar bem. Não, não é? Não, Organização 13 está aqui. Ele vai precisar de nossa ajuda. Boa ponto. Temos que ir. Os serios nunca conseguem. Hum, isso é difícil. Tudo que eu sei é que ela estava em problemas. De repente, eu queria salvar ela com todo o meu coração. Nós lutamos com todo o nosso coração. Vamos lá! Eu sinto, cara. Eu sinto que o Sora vai conseguir o poder do despertar de uma maneira diferente da que o Yansid disse para ele conseguir. Mas, bom, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês ainda nesse episódio. Porque, olha só, eu conferi o arquivo de gravação e o episódio estaria curto demais. Então, vamos só compensar. Oh, shit. Minha nossa, não! Cara, só foi pro porco. Não que eu esperasse que o Sora fosse literalmente ser desmagado por uma pedra. E assim acaba a história do nosso herói. Não, mas... Holy shit. Cara, olha só pra isso. Dólares, pateta! Vocês estão bem aí embaixo? Eles subiram comigo? Eu não sei se eles... Ah, eles subiram. Ok. De uma maneira mágica, eles subiram. Mas, cara, isso é incrível. Esse jogo de câmeras. Essa cena. Essa parte em si. Minha nossa. Você tem que deixar eu conseguir pular as pedras em game, jogo. É sério. Se eu puder dar o meu dash nas pedras do jeito que eu tava dando nas paredes, isso vai ser fenomenal. Game of the Year, com certeza. Só quero poder fazer isso nas pedras quando elas estiverem caindo. Por hora, eu acho que eu tenho que lidar com os Heartless enquanto isso. E tem muitos deles, então eu espero que eu consiga alguma... Ó, tem... Perfeito, tem um ali. Eu vou conseguir usar a atração nele, eu espero. Só preciso dar um golpe nele e agora... Holy shit. Olha só pra isso. Eu não acredito... O que eu faço com isso? É uma nave? Eu não consigo... Eu não consigo subir. Eu acho que eu não tenho energia o suficiente. Calma lá, não. Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim de milha. Eu sei. Mas agora sim. Vamos lá. Todos vocês estão prontos para assistir a fúria da minha máquina de videogames com o seu golpe especial, Minho. Nossa, isso foi tão lindo. Eu não consigo descrever em palavras o quão legal isso é, cara. Olha só, que demais. Eu tô fazendo, tipo, pontos como se fosse um minigame mesmo. Que legal. Como se fosse um fliperama, na verdade. Enquanto isso, Sora usa a sua segunda forma e tenta não atacar a parede de preferência. Ela não fez nada pra você, pelo menos não ainda. A não ser que tenha algum Heartless parede, mas eu acho que isso é muito difícil. Embora tenha muitos Heartless novos aqui, eu de novo esteja super impressionado com o design. Eu acabei de fazer aquilo que eu... Eu não lembro o nome, mas é muito legal poder dar uns spins assim no meio do ar com a segunda forma da Keyblade. E agora, mais legal ainda, é acertar essa habilidade com o pateta. Em... Um Heartless só? Não, acho que foi em dois, na verdade. Mas ainda assim, foi em poucos. Só sobrou você, eu espero, né? Exatamente, a barra tá limpa. Vamos lá, pessoal. Não nessa parede. Essa parede não dá pra escalar. Essa dá. Ok, quem é o próximo? Tá, a coisa tá feia aqui agora. Eu só quero poder pular naquelas pedras igual ele fez naquela cutscene. Por favor, jogo, me deixa fazer isso. Mas sério, ali tá ele. Minha nossa, isso vai ser incrível. Vamos lá. Eu só tenho que desviar dessas pedras, né? Eu consigo me movimentar até que razoavelmente bem. Ahn... Sem muita dificuldade. Isso foi pouco, pouco. Tá legal. Ahn... Não, droga! Nossa, eu achei que eu ia cair totalmente, ia perder. Nossa, ok, calma. Cuidado, Sora. Desvia e... Ok, subimos. Estamos bem. Eu tenho que atacar o pé dele, beleza. Não posso perder muito tempo aqui. Ele tem uma vira muito baixa, pra falar a verdade. Calma lá. Ele tem duas barras de vida. Pera, ele tem uma outra barra de vida. Será que é o outro pé dele? É a única coisa que faz sentido pra mim. É, só pode ser aquilo. Ai, droga. Eu não consegui desviar disso. Eu vou usar outro ataque. Ahn... Eu não consigo pular tão alto assim. O que você espera de mim, jogo? Tá legal. Oh, shit. Eu só quero ficar preso aqui e poder subir, beleza. Vamos lá. Pera, por que mudou a barra de vida dele agora? Eu não tô entendendo mais nada, mas... Tudo bem. Apenas... Dei vários golpes aqui no pé dele. E tenta desviar dessas coisas azuis. Se você não conseguir desviar, não tem problema. Você apenas vai apanhar. E você torce pro Donald se curar. Mas falando no diabo, é hora de usarmos uma nova habilidade especial. Ah, se eu não tivesse errado. Teria sido muito útil se eu não tivesse acertado o chão ao invés dele, sabe? Mas tudo bem. Foi legal de se assistir e agora nós sabemos que ele tem uma nova habilidade. Assim que eu conseguir usar de novo, eu uso, pessoal. Eu juro. Vamos apenas usar essas últimas habilidades. E agora... Ainda bem que isso ainda não acabou. Seria muito chato se essa coisa apenas caísse daqui de cima só por eu ter acertado o pé dele. Então, é óbvio que a gente ia ter que acertar a cabeça, não é? E são duas ainda por cima. O que significa que vai ser o dobro de aventura, talvez. Eu não sei. Eu não quero ser muito cringe aqui. Diferente dos meus outros vídeos, mas... Pera. Montanha-russa? Não, não me diz que... Sem chances. Holy shit! Isso vai ser demais! Nossa, cara! O jogo tá literalmente tacando tudo pra cima de você. Todas as habilidades especiais desse jogo. Nossa, tinha uma pedra na minha direção, eu nem vi. Tinha uma bota na minha cobra. Não, jogo errado. Frase errada. Cara, eles estão literalmente te entregando tudo que eles prometeram. E mais ainda. Logo no início do jogo. Achei que levaria muito mais tempo pra esse tipo de atração acontecer, mas... Isso tá fenomenal. Olha. Holy shit! Game of the Year, guys! Nossa! Isso foi a coisa mais incrível que eu já experimentei em um jogo há muito tempo. Estamos quase tirando a primeira barra de vida dele. Falta muito pouco. Vamos lá. Olha só pra isso, cara. Isso é tão, mas tão satisfatório. Acertar essas pedras que ele vai tacar e tudo mais. Mas agora... Chega de diversão. Vamos acabar com isso. Você vai gostar disso. Yes! That's one down. They're not so tough by themselves. That was a walk. Ok, o que vai acontecer? Eu não tenho muito o que comentar sobre a piada do Donald. Ela foi sensacional. Não poderia ficar melhor. Eu só... E após um pequeno corte técnico, pois eu espirrei metade do meu cérebro para fora. Vamos prosseguir aqui. Ahn... Dois caminhos mais uma vez. Direita sempre. Apenas tenham esse mente quando vocês forem jogar qualquer tipo de jogo. Embora ele fosse levar pro mesmo caminho, no fim das contas. Bom... Eu acho que eu não tenho mais o que me preocupar com aquele bicho. Digo... Ele é um problema menos para nós. Um titã menos pelo menos. Então... Eu acho que o plano do Ades já deve estar bem comprometido. Eu não sei. Eu espero que sim. O que é isso aqui? Será que é uma... Holy shit! É a porta Kingdom Hearts! Não! Cara! Olha só pra isso! Tem um ponto de save. Eu vou salvar. Ok. Agora sim. Pessoal! Nós nos veremos no próximo episódio de Kingdom Hearts 3. Onde iremos subir as escadas do Coliseu do Olimpo. E iremos dar um fim aos planos malignos do Ades. E iremos dar um fim aos planos malignos do Ades.